E às vezes até dolorida para quem depende do trabalho para sustentar sua família. Estou falando dos comerciantes de Praia Grande que entraram na justiça para tentar derrubar o edital de licitação que prevê a construção de novos quiosques na cidade. De acordo com a decisão, eles deveriam desocupar os comércios até o próximo dia 7. A Beatriz Butiano foi ver como está a situação desses comerciantes e vai mostrar para a gente agora a balança. Os atuais 142 quiosques da Avenida Presidente Castelo Branco em Praia Grande seriam reduzidos a 92, segundo a mudança anunciada pela Prefeitura. O edital de licitação já foi lançado. De acordo com o documento, uma única empresa ficaria responsável pela construção de toda a estrutura, que também incluiria outros espaços, como de lazer, para eventos de uso da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros e Food Trucks. Nós encontramos uma ilicitude dentro do próprio edital de licitação, é no que diz respeito à questão dos food trucks, porque ele não traz claro, ele fala de 150 a 250 food trucks, ou seja, para quem quer participar da concorrência, como é que ela vai fazer um preço com base em 150 até 250? Você não consegue definir um preço certo. Então daí existem outros vícios que nós estamos impugnando junto ao Tribunal de Contas e à Justiça do Estado de São Paulo. Este advogado foi contratado pelos permissionários, que receberam a ordem de despejo com prazo para o próximo dia 7. Matsumota entrou com duas ações na Justiça, uma para impedir a licitação e outra para que os comerciantes continuem nos quiosques. Há uma medida do Tribunal de Contas que contesta o edital. Nós estamos aguardando a decisão da Justiça e do Tribunal de Contas. Eu acho que agora, quarta-feira, já deve ter algum tipo de resposta por parte do Tribunal de Contas. Eu estou muito confiante no que nós venhamos a conseguir, a impugnação do edital e a anulação dessa intimação, para que eles consigam permanecer nas suas atividades até que o município volte a rediscutir esse tipo de situação, inclusive ajustando o edital para que seja o edital de forma legal. A Prefeitura chegou a dizer que os quiosqueiros poderiam receber a permissão para virarem ambulantes na praia. Só que a gente veio conhecer a realidade dos comerciantes aqui em Praia Grande. Olha só a quantidade de cadeira, mesa e guarda-sol aqui na praia, tudo isso montado prontinho para receber o turista nesse feriado. O Milton, por exemplo, ele tem 27 funcionários, não é pouca coisa, né? E aí fica difícil, né? Virar ambulante com essa estrutura. Sim, é muito difícil. 27 funcionários registrados, eu acho que é uma empresa, nós somos uma empresa, entendeu? Damos trabalho, serviço, entendeu? Eles sobrevivem disso também. Não é só os quiosqueiros, entendeu? Uma estrutura que é difícil de tocar aqui. Milton foi avisado agora em abril que teria que demitir os empregados. Gente que trabalha com ele há muito tempo, como a Suzy. Ela é garçonete no quiosque há 14 anos. Fica difícil, porque pega a gente de surpresa, a gente tem muitos anos, ele só tem funcionário antigo, né? A gente tem filho, aluguel para pagar e como é que fica? Quem frequenta a orla de Praia Grande também foi pego de surpresa. Agora chega a surpresa para nós que agora, mês que vem, tem que ser entregue, que vão demolir tudo e que vêm novas empresas construindo o quê? A população em si que frequenta não foi comunicada e avisada, orientada para nada. Se o prefeito quer modificar, quer melhorar, beleza, nós concordamos com a melhora que venha mesmo. Mas não brutamente assim. De repente, para, fecha, derruba e é aí. Olha, a Prefeitura de Praia é grande forma que ainda não tem o conteúdo das alegações do Ministério Público. Por isso, aguarda ser citada pela Justiça para então se manifestar. Os moradores, os turistas que vão até a praia também não sabiam desta situação e ficaram surpresos porque há muitos anos, muitos frequentam esses quiosques aqui na praia e a partir do dia 7, isso seria, então, os quiosques demolidos, eles teriam que entregar porque não tem mais a permissão. A situação é bastante complicada de todos os quiosqueiros. É claro que nós vamos acompanhar aqui, pedir uma posição mais clara em relação à situação. Esse senhor que a gente viu aqui na reportagem, 27 funcionários. Veja só quantas pessoas direta e indiretamente acabam sendo atingidas por uma decisão. É lógico que é importante o crescimento, a revitalização do local. Tudo isso faz parte de um processo de crescimento da própria cidade de Praia Grande que vem nesta crescente. Mas daí, a colocar tantas famílias simplesmente na rua é questionável. Nós também questionamos e a gente vai continuar acompanhando. Tá, vamos para as mesmas.